Música Música Não digo que não me surpreendi Antes que eu disse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá jogar Em sua nova casa que abriga agora Vem aí comigo nessa minha depressão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e me gostou Vem aí a vida aqui a dia sem explicação De que seu telefone irá jogar Em sua nova casa que abriga agora Vem aí comigo nessa minha depressão Eu só queria te contar Vem aí comigo nessa minha depressão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu só queria te contar Obrigado.